Vai levantar, vai levantar, vai levantar Entra nessa marcha, entra tu nessa peleja A batalha tá travada hoje aqui nessa greve Entra nessa marcha, entra tu Olha a batalha tá travada hoje aqui nessa Entra nessa marcha, entra tu nessa peleja Ai tá travada, tá travada, tá travada Ai tá travada, tá travada, tá travada Ai tá travada, tá travada, tá travada Entra nessa marcha, entra tu nessa peleja Olha a batalha, tá travada hoje aqui Olha a batalha, tá travada hoje aqui Diabo vai começar a cair por terra Vai Diabo vai começar a cair por terra Olha a batalha, tá travada no teu lar, é lá Olha a batalha, tá travada, é lá, é lá Olha a batalha, tá travada no teu lar Olha a batalha, tá travada no teu lar Tá travada, tá travada no teu lar Alabaduqui, naracoba, narassai Alabaduqui, naracoba, narassai Alabaduqui, naracoba, duqui, debinara, soubenai Oh, Narabia! Olha aí! Olha a batalha tá travada no teu lar 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 Oi, tá travada, tá travada, tá travada, tá Oi, tá travada, tá travada, tá travada Ai, tá travada, tá? Ai, tá travada, tá? Ai, tá travada Levanta a mão direita pro céu Bem baixinho